é só minha tropinha fala comigo tô boladona essa porra tomar no cu percebeu um intimato aí da justiça de mandadão falando para mim comparecer uma audiência aí tá ligado mano os cara quer me ver morto preso não é isso tá ligado rapaziada se eu sumir você já sabe né vou tá preso tá ligado vou tá preso mesmo mas é o bicho vou comparecer nessa tal dessa audiência aí vamos ver que vai dar né é isso rapaziada bagulha tipo assim tá muito sério que é pobre favelado que tem um sonho que quer seguir mesmo quer ser modelo jogador de futebol tá ligado não cantor de fã cantor de pagode cantor de trape tá ligado não rapaziada segue o sonho de vocês sem olhar pra trás sem se importar com que o vagabundo vai falar de vocês sem se preocupar e que tá ligado não porque se hoje eu tô onde eu tô rapaziada eu tô conseguindo o sonho tá ligado sem ligar pra te participar comédia que falava que eu era otário que tá lá fora louca tá ligado não rapaziada bagulha esse é mesmo que eu sou de fã de vocês tá ligado não e quem quiser atrasar lá de você manda a tomada e passa por cima porque é dessa forma que o mundo funciona tá ligado não rapaziada pega a visão não esquece desse bagulho que eu tô falando não porque na hora que você vai passar por isso não desista não tá ligado não rapaziada aquele pique que eu tô falando por esses comédia aí eu e eu tô moleque escroto pescoço pesa um quilo de ouro ando fazendo dinheiro tão novo muito dinheiro dinheiro de preto ando nego falo negros o negro talvez seja porque eu seja um só existe poucos preto de gueto tira o niga da boca comédia preto de gueto tira o niga da boca comédia para de copiar gringo comédia já andei em todos os becos do rio e nunca vi seu som tocar na favela eu queria pedir para rapaziada seguir os dois monstrão que em breve comigo porra o artista fichadão que ele fique cego os dois músculos lá pedrinho fica e não assombravo a gente vai estudar vai estudar não vai arrumar nada não porque o sorteio que até eu já acabei de desviar o patrão do bruninho esquece então não vai ter mais agora do bruninho os dentes carinha você é louco obrigado sem palavras esquece esquece lógico que o viado, lógico que o viado tá estourado mesmo, o viado tá estourado viado, vai cuidar da sua vida viado ah mano eu acho que o Kevin é louco, eu acho que aquele moleque lá não bate bem na cabeça, tá ligado mano, ridículo aquele moleque, tá ligado, machista, por causa da nossa presença vip, tá ligado, esse moleque é ridículo ele, odeio pai, se for por na média vai dar um valor x, mas se for por no mínimo já arrumei vai dar um jeito eu sou, sou casado e mas eu já não lembro de tá brabo pra caralho, tá foda tiro o cavalo velho, cavalo, bagulho é dano de cavalo que a gasolina tá cara demais então tem uns quatro cavalos uns cavalos lá, bagulho é cavalo, esquece cara falou agora que o Felipe tá estourado tá igual tem cara o chão tava em cara ainda não esquece esquece uma leite assim comia um com leite se quer só tá descomiando só comprar aquela nova colgate lá que passou na TV aquela de abacaxi lá é boa né Felipe a colgate não arrumava e deixa clarinho pai agora nós estamos reiniciando os trabalhos estamos playando reiniciando é já patrocina nós então patrocina pai já que tá faltando né Felipe então patrocina 08 Mola Mola humildade desde não cara isso é louco quando eu nasci eu era mó mala mano não tinha mó mala cê é louco se ficam vir a falar comigo eu nem respondia mas agora cê é louco agora é pé no chão cê é louco os cara ó eu peguei a bola no meio do campo os cara tocou pra mim sai correndo eu te brei calma aí calma aí Bruno te brei dois zagueiros quando o futebol já tava na área aí eu peguei e fiz o gol mano golaço sim agora só a barba agora só a barba agora vai gostar da vida né tchau tchau